Bruce Lee era americano, mas foi criado em Hong Kong, terra natal dos seus pais. Ele só nasceu nos Estados Unidos porque seus pais, que eram artistas de ópera chinesa, faziam uma turnê pelo país. O seu nome de nascimento era Lee Jun Fan. O nome Bruce ele recebeu da médica do hospital. Meu nome é Lee, Bruce Lee. Eu nasci em São Francisco em 1940. De família muito rica e importante em Hong Kong, ele tinha mais quatro irmãos. Bruce apareceu pela primeira vez na tela do cinema aos três meses de idade no filme Golden Gate Girl de 1941. Aos nove anos ele atuou ao lado do pai em seu primeiro papel principal no filme The Kid. Até completar 18 anos, ele fez mais de 20 filmes e sempre era escalado para fazer o papel de um delinquente juvenil. E isso tinha tudo a ver com sua vida real. Nessa época, Bruce se envolvia em muita briga de rua e para se defender, ele foi aprender Kung Fu. Era tanta confusão que ele se metia que acabou tendo problemas com a polícia. Em 1959, seus pais o enviaram para morar em Seattle, nos Estados Unidos, com sua irmã mais velha, Agnes. Ele entrou na faculdade e fez curso de filosofia e teatro. E algum tempo depois, abriu duas academias. Ele criou sua própria técnica de arte marcial que chamou de jit punido. Em 1966, ele fez uma demonstração no ginásio que foi o maior sucesso. O que foi o maior sucesso é o maior sucesso. Após a demonstração, ele foi convidado para atuar em uma série de TV, onde fez o personagem Kato, o ajudante do Besouro Verde. A série durou apenas um ano. Depois, ele atuou em alguns filmes em papéis secundários, porém não estava satisfeito. Então, ele voltou para Hong Kong e descobriu que estava muito famoso na sua terra por causa da série. Foi aí que ele conseguiu seu primeiro papel principal no filme O Dragão Chinês. Em seguida, foi lançado o filme A Fúria do Dragão, que quebrou o recorde de bilheteria na Ásia e fez um grande sucesso nos Estados Unidos. Fora! Vamos! Com o sucesso dos filmes, ele decidiu criar sua própria produtora, a Concord Production, para escrever e dirigir seus próprios filmes. E em 1972, foi lançado o Voo do Dragão. Neste filme, ao lado do campeão de Karatê e ator Chuck Norris, ele protagonizou algumas das melhores cenas de lutas de artes marciais da história do cinema. No mesmo ano, as filmagens de O Jogo da Morte já estavam bem adiantadas, quando ele decidiu suspender após receber o convite para estrelar seu primeiro filme em Hollywood, Operação Dragão. Mas o que ninguém imaginava aconteceu. Ele faleceu seis dias antes do lançamento. Operação Dragão foi o primeiro filme do gênero em Hollywood e foi um mega sucesso mundial. Também marcou Bruce Lee para sempre como uma lenda do cinema mundial. O filme da sua produtora, que ficou incompleto, O Jogo da Morte, foi lançado em 1978, cinco anos após a morte do ator e tem uma das cenas de luta mais famosas do cinema. Bruce Lee foi casado com a norte-americana Linda Lee de 1964 a 1973. O casal teve dois filhos, Shannon Lee e Brandon Lee. Atualmente Shannon tem 53 anos, é casada e tem uma filha. A viúva Linda Lee atualmente tem 77 anos e em 1975 ela lançou uma biografia sobre o Bruce Lee que serviu de base para o filme A História de Bruce Lee. E quanto ao Brandon Lee, daqui a pouco eu falo sobre ele. Bruce Lee morreu aos 32 anos no dia 20 de julho de 1973 em Hong Kong. A causa oficial da morte foi um edema cerebral, possivelmente provocado pelos analgésicos que ele tomava. 50 anos depois da morte de Bruce Lee, uma pesquisa mostra que provavelmente ele morreu de hiponatremia, que é uma baixa concentração de sódio no sangue e pode ser causada por excesso de ingestão de água ou qualquer outro líquido, fazendo a pessoa passar muito mal. Além disso, a dificuldade de os rins eliminar tanta água pode causar um edema cerebral. Ou seja, ele bebia muita água sem necessidade e quase não comia. Dizem que além disso, ele consumia bebida alcoólica e a famosa verdinha só para aumentar mais a sede. E isso fora os medicamentos que ele usava para as lesões. Ou seja, seu corpo virou uma bomba relógio. O irônico de tudo isso é que seu lema principal era a frase, seja água meu amigo. Até hoje a morte do ator lutador é um mistério e muitos perguntam, Bruce Lee morreu de que? Segundo teorias da conspiração, há rumores de que ele foi assassinado por fanáticos de uma seita chinesa, por ter revelado segredos das artes marciais do oriente. Dizem também que ele pode ter sido envenenado por um amante ciumenta, vítima de maldição e morreu de insolação. Brendoli era ator, modelo e lutador de artes marciais. Ele nasceu em Oakland, na Califórnia, em 1965. E logo que começou a andar, seu pai, o famosíssimo Bruce Lee, já o treinava no estilo Jit Kunidou. Quando seu pai morreu, ele tinha apenas 8 anos de idade. Desde muito pequeno, ele já mostrava interesse em ser um ator. Por isso, sua mãe o colocou numa escola de teatro. Ele não queria ser como o pai, ser uma lenda do Kung Fu. Ele só queria ser um ator e atuar em vários gêneros. Brendol começou a carreira de ator oficialmente em 1985 e durante 8 anos apareceu em vários filmes e séries. Porém, no dia 31 de março de 1993, ele morreu vítima de um tiro acidental de arma de fogo no set de filmagens do filme O Corvo. Seu trabalho foi concluído com efeitos especiais e dublagens e O Corvo foi lançado em 1994. Brendol estava de casamento marcado com Elisa Hutton e morreu 17 dias antes da cerimônia. Ele tinha apenas 28 anos de idade. A morte de Brendol Lee tem duas coincidências macabras. No filme O Jogo da Morte de 1978, estrelado pelo seu pai Bruce Lee, o personagem do Bruce sofre um atentado. Alguém troca a arma com balas de festim por uma com balas de verdade. Porém, na cena do tiro, o personagem consegue escapar. Com Brendol Lee, aconteceu na vida real, mas ele não teve a mesma sorte. Existe uma história que desde criança, Bruce Lee sonhava que um espírito maligno tentava levá-lo. No filme A História de Bruce Lee, lançado em 1993, tem uma cena em que Bruce luta contra um demônio imaginário sobre seu próprio túmulo, quando o Brendol aparece. Então o demônio vai em direção ao Brendol, mas Bruce consegue salvá-lo. Dois meses depois do lançamento do filme, Brendol morreu. Este ano faz 50 anos da morte do Bruce Lee e 30 anos da morte do Brendol Lee. E esta é a história de Bruce e Brendol Lee e as Coincidências Macabras. E a história de Bruce Lee e as Coincidências Macabras. Amém.